Tentei tomar o passarinho de cabeça vermelha, mas não consegui, mas olha só, que coisa maravilhosa. Vim aqui na esperança de ter uma aguazinha. Pelo jeito caiu um pouquinho. Oh glória. Que legal. Conversei com o pessoal da empresa e disseram que era porque a caixa d'água estava vazia e não tinha pressão. Mas disse que vai ter água aqui até dezembro, depois a gente vai ter que começar a apagar. Olha só. Olha só isso aqui. Hoje as plantinhas vão beber água, graças a Deus, nove dias sem água já. Eu estou encafifada com isso. Será que ela vinha beber água e acabou morrendo? Ficou por aqui e acabou morrendo. Agora vem o trabalho a fazer. A água toda, esse verde já está. O pé de amora já estava quase sem folhas. Olha só, com as coisas da amarela. Desenvolvendo bem. Vamos trabalhar. Muito obrigado por quem orou, por quem torceu. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.